Música Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas Como sempre louvando a Deus por você existir Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa Que Deus te guarde, preserve a sua fé Que Ele possa te dar bênçãos espirituais Que você permaneça em paz em nome de Jesus Cristo no início desse programa Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre notícias As notícias que bombaram essa semana E para participar comigo e me ajudar aqui na contribuição Eu convido ele que é pastor da Igreja Comunidade da Cruz É teólogo e músico Del Cordeiro, bem-vindo Prazer sempre estar aqui, Pablo Espero que a gente possa contribuir de alguma forma Para a edificação do povão que está em casa aí Nos vendo, nos assistindo E que seja para a glória de Deus Para participar comigo também ele que é teólogo, filósofo e pastor Na Igreja Comunidade da Cruz Olha aí, fortalecendo o time da Comunidade da Cruz Armando Ribeiro, bem-vindo também Força dobrada, né? Vamos estar falando sobre os debates de hoje Pelas conversas que virão Vamos ver qual é o conteúdo Para participar também ele que é pastor Da Igreja Evangélica do Meier Contador e professor de teologia Marcos Tavares Bem-vindo, antenados na geral Amém, Pablo Deus abençoe Muito bom estar aqui novamente Junto com o pessoal aí da Cruz, né? Vamos somar com a Cruz a mensagem da Cruz Amém, amém Sendo propaganda Você pediu que eu não sou calvinista Apesar de ter feito lá o seminário Sou calvarista É do Calvário, né? Somos da teologia do Calvário E assim a gente agrada a todo mundo E você não... Porque às vezes a teologia Ela quando não atrapalha Ela ajuda um pouquinho Mas às vezes acaba atrapalhando Dependendo O cara dali é pentecostal O cara dali é calvinista O cara dali é minério Aí acaba dividindo O que nos une tem que ser muito maior Do que aquilo que vai afastar a gente Então essa é a nossa teologia A teologia da unidade E respeito pela posição Isso que é maravilhoso O amor sempre prevalece Quero apresentar a ele também Que é professor de educação física Suboficial do Corpo de Bombeiro Na reserva E pastor presidente da Assembleia de Deus Do Sampaio Josué Freitas Bem-vindo, Antenadas na Geral É um prazer, Pablo Estar aqui reunido com vocês No Antenadas Uma boa tarde a todos Estamos aqui para Contribuir naquilo que for Possível Que tiver ao nosso alcance Para Abençoar Os nossos ouvintes Muito bem Vamos lá então pastores Para a primeira notícia aqui do dia Até recentemente O governo Temer Tinha dois pastores Como ministros Na pasta do trabalho Ronaldo Nogueira Ligado às Assembleias de Deus E na indústria Comércio Exterior E serviços E Marcos Pereira Bispo Licenciado da Universal Mesmo assim Sua aproximação Com as lideranças evangélicas Eram pífias Com a popularidade em baixa O presidente divulgou Que terá encontros Com diversos líderes evangélicos Visando sobretudo Apoio à reforma Da previdência Oficialmente O objetivo seria Diminuir a insatisfação Das mudanças Na aposentadoria A primeira dessas agendas Ocorreu nesta segunda-feira Dia 15 Quando Temer Recebeu em seu gabinete Valdemiro Santiago Líder da Igreja Mundial Do Poder de Deus Ele explicou As mudanças Propostas E pediu O apoio do apóstolo O que vocês acham Em relação A essa história Da igreja Se envolver Com o governo Com o Estado Não é nova É uma história Já bem antiga A gente sabe muito bem disso Mas o que vocês acham Que pode acontecer Com uma aliança Como essa É uma referência ruim A igreja Se envolver Os apóstolos Pastores Reverendo As pessoas Que servem a Cristo Se envolver Colocar a igreja Para se envolver Com a política Queria ouvir De vocês O que vocês acham Em relação a essa opinião Olha aí Todo mundo com o microfone Embaixo Começar aqui pelo Armando Vamos lá Eu acho que Nos dias de hoje Isso é uma encruzilhada Eu acho até Que a igreja brasileira Tem que Tomar um rumo De ter até uma política Adotar políticas No campo social Adotar políticas Que não sejam partidárias Eu não vejo com bons olhos Esse tipo de coisa Porque Não está Chamando a igreja Para que se converse Com ela Acerca dos Movimentos Que o governo Tem tomado No sentido da reforma Da Previdência Não é isso que está se pedindo Está se pedindo Para que essas Lideranças Envolvam A sua Membresia De tal forma Que essa Membresia Convencida Daquilo que Essas lideranças Estão falando Tome uma decisão Em favor Daquilo que o governo Entende como coerente Eu não vejo isso Interessante Eu acho que Uma das coisas Muito claras Que existem Dentro desse conceito Da teologia protestante É o sacerdócio Universal do crente Então Quando você Passa a ser Um mentor De um grupo De pessoas Você está indo Contra todo Projeto De igreja existente E eu acho Eu me preocupo muito Nós estamos vendo Agora esse exemplo Na Bolívia Nesse nosso Envolvimento Com o poder Político Eu não percebo Eu não percebo ali Como existia Por exemplo Com O Billy Graham O Billy Graham Era chamado Para aconselhar O presidente Acerca de algumas Coisas que o presidente Faria Diante de uma Perspectiva Bíblica Então ele ia lá Aconselhar Esse tipo De conversa Me parece Que são É o presidente Aconselhando O pastor E é o proselitismo E a troca De interesses políticos Então quanto A esse tipo De Essa situação Em especial Eu tenho Eu tenho Preocupação O voto é Fora o íntimo Então nenhum pastor Tem o direito De intervir No voto De cada um E a gente A gente está vendo Vivendo um tempo Na igreja evangélica Brasileira Que a coisa Já está tão Absurda E tão escrachada Assim a nível De envolvimento De pastores Com política De uma forma Negativa Que já não tem Mais espaço nenhum Para esse tipo De bate-papo Você vê Um grande líder Da igreja evangélica Numa 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 Campanha Batendo Em um candidato E dizendo Que ele não presta E apoiando Um outro candidato Na outra campanha Ele já se aliançou Com aquele E já estava dizendo Que ele é a melhor Pessoa do mundo É a pessoa de maior Confiança do mundo E batendo no outro Então assim É um jogo De interesse Como o Armando falou É um fechamento Político Não tem nada a ver Com aquilo Que são valores Do reino de Deus Não tem nada a ver Com aquilo que é Interessante para a igreja Então eu acho Que é muito feio O que está acontecendo A nível de política Dentro das lideranças Evangélicas brasileiras É lógico Faço a ressalva aqui Que tem gente séria Cristã Liderança séria Envolvida sim Com política De forma direta até E fazendo boa política Mas o que está se vendo Em todo o tempo Na mídia E que está se falando O tempo todo Contra É justamente Essa galera Que está deixando Um legado muito ruim O legado que eles estão deixando É de descredibilidade Em relação Ao envolvimento da igreja Com política no Brasil O que o Del falou É interessante Tem pessoas que foram Vocacionadas por ali Para estar no governo E isso a gente tem que respeitar Porque individualmente Claro Pode ser pastor Pode ter o título de pastor Pode servir na igreja Mas foi vocacionada Para uma missão específica Até porque faz parte Também do evangelho É Eu creio que Deus levantou ali Aquela organização Para o bem da sociedade A gente tem que É Santos no mundo Já viu aquele livro Santos no mundo O santo Ele não tem que estar isolado O cristão Ele não pode A santidade As pessoas Algumas pensam que Separação É separar Literalmente Isolamento Separar não é isolamento Separar é aquela Graça da garça É você ser santo No meio do pecado Lamaçal E você influenciar ali De forma saudável É amar o que Deus ama E odiar o que Deus odeia No meio das trevas Ser luz nas trevas Então A vocação para isso A gente respeita Que é importante A gente bota todo mundo No mesmo pacote O crente não pode Se envolver com a política Aí vai dar ruim Vai perder o caráter Vai perder a moral Tem gente que foi vocacionada Mas aí Josué Qual a sua opinião Em relação a essa notícia Que aconteceu Pablo Eu penso o seguinte Primeiro Eu acho que Existem hoje Nós observamos Dois tipos de pastores Na face da terra O pastor de ovelha Que é chamado Verdadeiramente por Cristo E o pastor institucional E o que está hoje Trazendo Eu costumo dizer Que está trazendo Vergonha Para o meio evangélico É quando Os pastores institucionais Usam Essas instituições Que deveriam Para servir Ao povo evangélico Para anunciar O reino de Deus E abre as portas Para fazer politicagem Politicagem Eu falo isso com muita propriedade Porque eu já passei Palácio Guanabara Assembleia Legislativa Câmara dos Vereadores Já assessorei Alguns parlamentares E eu sempre falo o seguinte Igreja Evangelho O verdadeiro cristão Não combina Com a política Que hoje Nós observamos No Brasil Não tem como Ou você É cristão Ou você É parlamentar Porque político Todos nós somos Política é a arte A gente se articula Para se relacionar Eu vejo A política Dessa maneira Agora O problema É que nós O estágio Que nós chegamos Hoje É um estágio De politicagem Quando eu vejo Um presidente Da república Que tem Uma baixa popularidade Chamar um determinado Líder evangélico Para sentar Para negociar Com ele Ele quer dizer assim Olha só A minha popularidade Está baixa A tua está alta Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma aliança Para a gente manipular o povo Porque aí fica melhor Só que hoje Eles estão esquecendo Que essa geração Já não aceita mais isso Conforme foi dito É antigo Política A igreja Eu observo Que quando Começou Essa questão De se fazerem De se constituírem Líderes espirituais Como parlamentares O primeiro momento Era para defender O interesse Da igreja Hoje Está ao contrário Vamos nos unir Porque o povo Já está massacrado E aí você vai Eu tenho como Te ajudar Te beneficiar E você vai Tentar induzir Esse povo A Comprar A ideia Que nós temos Em Em relação A previdência Por que isso? Porque ele sabe Que o povo Não está aceitando Essa visão Não é que o povo Não queira Não admita Essa reforma Da previdência Tá? É a forma Com que eles Querem conduzir Se a gente For observar A CPI Da providência Da previdência Ela Constatou Diversas Irregularidades Nos textos Que foram Apresentados Aos parlamentares Que essas informações Ainda não chegaram Ao povo E eu penso Que alguns líderes Evangélicos Pastores Ou pelo menos Que se dizem Ser pastores Eles têm conhecimento Dessas Irregularidades Desses Desses Interesses Por detrás Dessa reforma A gente fica desconfiado Porque essa reunião Ela é posterior Há dois dias Do anúncio Depois de ter sido Anunciado A vontade do governo Em tributar Igrejas E instituições Não Associações Então a pergunta De quem hoje Tá vendo Como anda o Brasil É a seguinte Será que ele já Não tem uma troca Olha eu já Não vou te tributar aqui Mas você vem Com o teu pessoal Participando com a gente Aqui E você nos ajuda A admitir Essa reforma Que até O que me parece Não é uma reforma justa Porque ela começa Da base Para o topo Quando na verdade A reforma da previdência Deveria começar do topo E depois no seu fim Chegar à base Isso é bastante preocupante Nós observamos Que é uma troca De interesse Realmente É uma troca De interesse É uma aliança Que está descaradamente Como uma troca De interesse Todas as alianças Que o presidente Tem feito Visando A liberação Do que ele quer Porém Vamos falar Só da política Sem a política Estar contaminada Como o pastor Josué Colocou aqui Porque a política Em si Ela é legítima O que é a política? É a arte De governar E a bíblia vai dizer Que quando o justo Governa O povo se alegra O povo é abençoado Então nós não estamos Contra a política Não somos contra a política Porém É o que foi colocado aqui A política hoje Ela está contaminada Ela está com problemas Essas alianças Nós já não aceitamos mais Não vemos com bons olhos Mesmo que seja boa Que for boa A gente sempre vai desconfiar Por quê? Porque a política Está contaminada O problema hoje É que o sistema Ele já não gera Mais confiança Então São atitudes Como essa Que não visam É uma atitude De interesse Sim É uma atitude De interesse Mas é uma atitude Também de interesse Que visa O reino dos céus Está bem claro Porque é uma troca Um interesse Para os dois lados Está bom Para o governo Que quer aprovar Tudo bem Mas e para o reino de Deus Qual é? Ou será que só vai Beneficiar uma determinada Denominação Ou um determinado líder Ou está visando Esse líder Esses líderes Que estão compondo Está visando O interesse Do reino de Deus Muito bem Esse primeiro bloco Foi para a conta Vamos para um break Um rápido intervalo Você que está aí Gostando, aprendendo Crescendo Não saia não Que Antenados Vai voltar já Já Estamos de volta Antenados na geral Aqui no segundo bloco Sempre louvando a Deus Por você existir Que Deus abençoe muito A sua vida Você é E sempre será O patrimônio Da Boas Novas Então um beijo grande De verdade Para você Que está sempre Se alegrando Com esse programa Então participa comigo aí Vai Anota o telefone aí Que está debaixo Da sua telinha Manda para mim Uma pergunta Um tema Você pode até gravar Um vídeo no WhatsApp Quero postar aqui Para o Brasil todo Assistir a sua pergunta Sua sugestão de tema Visita a nossa página No Facebook Instagram Vá lá No Youtube Se tiver algum lugar Que algum amigo seu Queira ver O Antenados E não pega No Youtube Pega ao vivo BN Play Assiste lá Que está ao vivo Passando É importante A sua participação Lembrando que você pode também Se tornar um semeador A agência Conta vai passar aí De parte da sua telinha Você que é grato Por tudo que acontece aqui Seja um voluntário Ofereça uma oferta De amor Obrigado Deus abençoe muito A sua família Sua casa Seus filhos Seus projetos Seus sonhos Seu trabalho Que Deus te prospere E preserve Sua fé Pastores Vamos lá então Para mais uma notícia Com o objetivo De destacar A Bíblia Sagrada 2018 foi instituído O Ano da Bíblia no Brasil O projeto foi lançado Em 10 de dezembro de 2017 No Museu da Bíblia Em Barueri São Paulo Pela Sociedade Bíblica Do Brasil Cujo foco É promover O maior best seller De todos os tempos E também Comemorar Seus 70 anos Que serão completados 10 de junho Essa iniciativa Que está em sua segunda edição Depois de 2008 Contará com diversos festivais Que serão divulgadas Ao longo desse ano Sendo que todas Vão ser organizadas Pelo Comitê Nacional De referência Formado por cerca De 2 mil líderes E também Por comitês estaduais Eu lembrei De uma frase Que até o Armando botou Não sei se foi essa semana Que a Bíblia É o livro Mais vendido Menos lido E pouco praticado É interessante isso Deveria ser o contrário Mais vendido Menos lido E nada praticado E nada praticado Essa coisa de nomear O livro A Bíblia Como colocar no lugar Mais alto Será que isso vai Vai ter boa repercussão Isso é importante Para o povo evangélico Para o povo cristão O que vocês acham No intervalo A gente estava falando Aqui O Marcos estava falando Que acho que até Mais uma questão política Pode ser também Mais um incentivo político Mas será de Incentivo de evangelização Pode ser A Bíblia chegar Também nas casas Com mais facilidade Sim, sim Pode ser uma jogada Política Porém Isso aí interessa Ao reino de Deus Isso interessa É nisso aí Que nós temos que agir Isso aí Que nós temos que Trabalhar nisso Usando esses meios Que aparecem Meios corretos Para divulgar A palavra de Deus A Bíblia é o livro Mais vendido Mais É o livro dos livros E a Bíblia Contém a palavra Que faz a diferença Na vida Seja do cristão Seja do ímpio De qualquer pessoa Se ele seguir a Bíblia Não precisa ele ser um cristão Se ele seguir o que a Bíblia ensina Ele já vai ter uma boa vida Ele já vai ter uma vida Um padrão melhor de vida Familiar De trabalho De conduta Porque a Bíblia ensina isso Além de ser o livro Que nos orienta Sobre a salvação Sobre a vida eterna É o livro dos livros Então Divulgando a Bíblia É ótimo Por quê? Nós precisamos Não somente Divulgar a Bíblia Aí cai para nós Como líderes De igrejas Nós também Incentivar Ao conhecimento Da Bíblia Que o pastor falou aqui Existem pessoas Que tem coleções De Bíblia em casa Todas as versões Todos os tipos Bíblia do pai Bíblia da mãe Bíblia do pastor Do pregador Mas o camarada Mas o camarada Não conhece a Bíblia Não conhece João 3,16 Não conhece Os fundamentos Da Bíblia Os princípios Da palavra de Deus Então não basta Somente E uma coisa É falar Da Bíblia E outra coisa É pregar A Bíblia Porque tem isso A pessoa fala Da palavra Mas não prega A palavra Existe essa diferença O que Hesda fez? Ele procurou o quê? É conhecer Para pregar Para viver Também Então são coisas Você tem que conhecer A Bíblia Para você falar Da Bíblia Mas você precisa Viver o que a Bíblia ensina Jesus não é o nome É uma pessoa É Jesus Mas vem cá O que ele falou? Como é que a gente deve viver? Que tipo de materialização Dessa fé A gente deve encarnar No nosso dia Quem é Jesus? É mais do que o nome É mais do que o nome Vai se descrever Eu sou o caminho A verdade Eu sou o pão da vida Eu sou a luz do mundo Fazendo só uma ressalva Aqui na questão De ser ou não Uma questão política A sociedade bíblica Brasileira Tem um histórico Tem uma história No Brasil A nível de divulgação Da palavra de Deus Que é inegável Então é uma É uma organização Que sempre Teve evidência No sentido De dar propagação Do evangelho No Brasil Então assim Não é um momento É claro que a política Hoje pode estar interessada Em fazer isso acontecer Mas a sociedade bíblica Brasileira Sempre Imprimiu muito A Bíblia E sempre divulgou Muita Bíblia Independente De a política No momento Estar a favor disso Ou não Como agora Talvez esteja Para ganhar o coração Da galera Que ainda crê Que ainda é conservadora Mas de qualquer forma Fazendo essa ressalva De que a SBB Sempre fez o melhor No sentido De zilhões De versões De zilhões De divulgação E tudo isso Eu não tenho nada Com a SBB Não conheço ninguém De lá Só estou fazendo isso Porque quando eu era Novo convertido Foi a galera Que me fez acessar Eu sempre via E todo mundo Sempre divulgava Distribuição de gratuita Era sempre com eles Que eles que davam Você passava lá E pegava folheto Para dar Você passava lá E pegava a Bíblia Para dar Então doação Nesse tipo de coisa Então acho que isso é legal A nível histórico No Brasil Ali na Na Uruguaiana Ali Eu lembro de sair do trabalho Ali os caras passavam Puntidava E tal Então assim Sempre distribuíram Bíblia No Brasil Então é uma história De bacana Eu acho interessante Que a gente descaracterize Algumas coisas Que a própria igreja Acaba dando a Bíblia Com as quais ela não quis E jamais veio para nós Para que seja da forma Como foi Quando nós dizemos Ler a Bíblia É muito interessante Destacar que Martin Luther King Lia Mas Adolf Hitler Lia também Diariamente A questão não está No sentido de ler Mas de ter a compreensão Do centro Que é A mensagem bíblica E nesse sentido Eu acho que é um desafio Não só para o povo evangélico Mas também é desafio Para os líderes das igrejas Em incentivar Não apenas a leitura Mas a busca incessante Pelo conhecimento Do que aquilo está E que a pregação Não seja A partir apenas Dos discursos Que eu me percebo Hoje E vejo Que o Brasil Precisa muito De uma igreja Que tenha uma ação Sincrônica Ao conteúdo bíblico E não uma repetição Ou um discurso Bem amparado Teologicamente Bem pautado Mas que não reflita A realidade da igreja Eu tenho absoluta certeza Que hoje Falo isso Sem nem chegar A qualquer tipo de estudo Mas eu tenho Profunda certeza disso A partir de tudo Que eu venho vendo Acerca da busca Da leitura bíblica É que a leitura Que a bíblia É realmente Um best seller Mas quem compra A bíblia A utiliza Na sua grande maioria De várias formas Menos na forma Com a qual Ela se entregou Ela traz para nós O reino Ela traz para nós A esperança Mas Amanda Eu acho que uma coisa Importante também A se dizer Que a bíblia A mensagem dela É tão poderosa Que o cara Que o cara Pega ali Ele está até Mal intencionado Pois é Mas aí é Deus Mas aquilo Converte o cara Então é muito importante Por isso que eu acho Que é tão importante Esse trabalho De qualquer pessoa Poder lançar a mão De uma bíblia Entendeu Eu acho que isso é fantástico A gente tem um amigo Em comum Michel Que põe uma bíblia Empoeirada em casa De repente fez todo sentido O cara pegou E converteu Lendo a bíblia em casa Entendeu Folhetos Ninguém cristão Nenhum crente Nenhum evangélico Na família O cara A bíblia empoeirada Leu para criticar Leu para criticar E se converteu Sendo alcançado Pela mensagem C.S. Lewis A conversão de C.S. Lewis Não é nem assim É impressionante Porque primeiro Ele Ele era ateu E aí Por conta da influência Do Tolkien Ele acabou O Tolkien é o autor Do Senhor dos Anéis Era católico Ele entendeu Em um certo momento Da vida Ele falou Não, não Realmente Deus Dá para entender A existência de Deus Eu considero isso Mas a conversão De C.S. Lewis Se deu Numa noite Em que ele Foi atacado Efetivamente Por um Por uma crise Interna Não conseguia dormir Chegou a ficar Febril Até que Em um certo momento Ele entendeu O que estava acontecendo Com ele Ele vai diante Do espelho Da antessala dele Olha para o espelho E diz Ok, você me venceu Você existe E aí a partir daí Ele tomou Uma decisão Para o cristianismo Esse é o segredo É dar razão Sempre a Deus Meu ponto de vista É o seguinte Foi lido aí Que o O último Foi Em 2008 Não é isso? E agora Nós estamos em 2018 Dez anos Dez anos depois Uma coisa Que me chama a atenção Primeiro É porque demorou muito O evento Como Nós estamos também Num contexto político O interessante Por que Esse evento Ele não foi organizado Para 2017 O que me Me chama a atenção É que Num ano eleitoral E aí Na citação do texto Fala que Vão ter Vão se ter 2 mil líderes Ajudando A propagar A organizar Sim É bem-vindo o evento A questão não é De como o evento Vai ser O problema Que nos preocupa hoje Como líderes espirituais Líderes de igreja É É o que pode vir O que pode estar por trás No aspecto político No aspecto político Também E que a gente Tem que atentar Por que Porque A gente observa Que alguém Tirou proveito Político Alguém falou Fulano de tal Senta aqui O que você acha Da gente Organizar um evento Para 2018 A gente bota aí 2 mil líderes Há 10 anos Já não tem Vai impactar Sim É positivo Vai impactar Tá Mas a gente Só precisa Ter o cuidado Mesmo É Falando do livro A bíblia É Quais são Os propósitos Tá Independente Como você falou Eles sempre É É Foram organizados Organizaram o evento Mas como nós estamos Num contexto político Eu hoje já estou Escaudado com essas coisas Tá Então E outra coisa Alguém que chamou Alguém para sentar Observou O que eles observaram? Ó O segmento Cristão Ele está Bombando geral Ele está subindo Uma rapaziada nova Inteligente E a gente Precisa fazer Alguma coisa Para chamar A atenção O que a gente Espera É que É Essa iniciativa Que demorou 10 anos Ela não venha Se tornar Completamente É Se deixar Esse evento Bíblico Se tornar Um evento Político Em resumo Você que está em casa Aí Pegue a bíblia Não pegue o panfleto E corre Agora Isso também Abre margem Para outras religiões Também Terem seus dias A gente Mora num estado Laico Então assim A gente só definir O dia da bíblia Também vai ter O dia do Alcorão Vai ter o dia Tem que tomar cuidado Para não haver O biblicismo A adoração A bíblia Que às vezes É uma prática Corriqueira A bíblia É como um amuleto Abre lá no Salmo 91 Deixar em casa Lá no carro Às vezes Ela fica lá O tempo todo Já está encardida A bichinha Coitada Para a gente É legal distribuir Bíblia É um sonho Mas assim Para quê? Qual o objetivo A gente volta Aquela questão inicial Parece que é tendencioso A gente volta A questão inicial Da primeira pergunta E eu sempre Quando falo de bíblia Eu sinto esse mesmo exemplo Que está lá no Youtube Quando os chineses Recebem a bíblia Pela primeira vez A carga de emoção E de relação Com aquela experiência De poder ler a palavra De um Deus Que salvou a vida Desses chineses É diferente A gente precisa se rever Como é o nosso trato Na relação Não é necessariamente Com a bíblia Mas com o sagrado Nesse sentido O que é Eu ler a palavra Na simplicidade do sagrado De eu sentir prazer Em estar com ele De eu sentir Anseio Vontade de ler a palavra De ela ser Para mim Um complemento Não só um complemento Religioso Que aí não tem validade Nenhuma Mas um complemento De existência Eu me compreendo Na leitura bíblica Eu me acho Na leitura bíblica Eu planejo a minha vida Na leitura bíblica Eu exercito Meu conceito E minha visão Acerca de mundo A partir da perspectiva bíblica Eu não me moralizo Com a bíblia Eu me espiritualizo Com ela Mas eu sei Que a bíblia É um instrumento Instrumento A partir da ação De Deus E a partir Dessa minha relação Com o Espírito Santo Então eu acho Que esse é o grande Trunfo Qual é a questão Efetiva Da relação minha Com a palavra Que aí Eu não estou nem questionando A situação do evento Em si Mas eu não Traduzir na bíblia Nenhuma santidade Com a qual Ela não deve ser vista Por parte de alguns No sentido da idolatria E nem entender Que ela é um livro Igual aos outros Porque ela não é Muito bem Esse bloco também foi pra conta Vamos pra um break Aí um rápido intervalo Não saia não Que Antenados Volta já Já Estamos de volta No terceiro bloco Do Antenados na geral Com muita alegria Aqui falando das notícias Que bombaram Essa semana Você que chegou agora Vamos pra terceira notícia Aqui do dia Vamos lá A Receita Federal Está apertando A fiscalização Contra igrejas Clubes esportivos E organizações assistenciais A União deseja Cobrar 14 bilhões Em dívidas Dessas entidades Que teriam burlado As regras Que lhes asseguram Imunidade Do pagamento De tributos Os maiores devedores São unidades beneficentes Hospitais Escolas E clubes de futebol Somadas As pendências De igrejas Totalizam Um bilhão Olha aí Rapaz Vocês acham Que Vamos lá Tem pastores aqui São pastores de igreja Sabe o que é o imposto Sabe Como lida O caixa da igreja Se essa receita federal Apertar E essa fiscalização Vai ser bom Ou ruim Para as igrejas Vamos lá Quem começa A falar Eu penso Que seria bom Porque A gente tem observado Assim Não só Nas igrejas Mas também Eu já trabalhei Em vários clubes Até clubes grandes O que a gente observa É que verdadeiramente A sonegação É muito grande Mas Voltando Para as igrejas Seria bom Para os injustos E ruim Para os honestos Ia diminuir A oportunidade de ajudar Mas Para quem é mau caráter É Eu penso Eu penso Pabllo Que Aquele líder Aquele líder Que está comprometido Com o reino Que é administrador Para ele Não vai fazer diferença Se ele apertar Ou não Agora Deixa eu abrir um parêntese É Quando Alguém Lança É Um noticiário Como esse Num ano de eleição Tendo em vista Alguns acordos Que o governo Fica aparecendo Mais uma ameaça Do que Uma responsabilidade Da receita Para você aceitar Os acordos Para você aceitar Tem muita lavagem De dinheiro Nessas instituições Agora mesmo Supremo Tribunal Federal Existe Não trazendo aqui Para o meu Flamengo Porque o Flamengo Foi um clube Que se Trabalhou Para tentar Então você Sabe o que eu estou falando O Flamengo Nessa última Fez um planejamento Mas o Supremo Toda lei Com relação Aos dispositivos De controle financeiro O Supremo Tribunal Diz no momento No fair play financeiro O Supremo Não precisa disso agora Eu sinceramente Eu acho que Se a receita Realmente meter a mão Ela vai descobrir Que vão ter igrejas Com a receita Realmente tem que pegar o dinheiro E vão ter outros Que a receita Que a gente deveria entregar O fato É que Eu acho que Alguns outros entes Estão sendo esquecidos Aí Como por exemplo As grandes instituições Financeiras Esse é um ente Que está sendo esquecido Outro ente Que deveria ser revisado É alguns Grandes políticos Que possuem Altas dívidas Com relação A receita O imposto de renda E que burlam Também Burlam também Você tem questões Aí Fala sobre as universidades Que é fato Mas você também Tem outras questões Que também são Muito grandes Com outras instituições De valor Da comunicação Existe uma grande Empresa de comunicação Que tem uma grande Dívida com a receita Isso não é resolvido Então concordo Com o pastor Eu acho que Isso é um movimento Muito mais Para que Gere uma certa Aquela coisa do factóide Gere uma visão Com a qual o governo Está agindo Quando na verdade Ele não está E nunca esteve E eu acho que A princípio Fica difícil Da receita Movimentar qualquer coisa Com o governo Quando os principais Parceiros Entes parceiros Do governo Também estão com Problemas sérios Nessa área Todo mundo é latado Nessa história A gente vê O primeiro bloco Mesmo Por exemplo A gente Eram dois ministros Todos dois Ligados Vamos supor Que de repente Essas denominações Tivessem Tivessem um grande problema Com a receita federal Como é que seria isso? O ministro Está lá no governo E a receita federal Vai apertar Essa denominação É uma coisa Meio fora de nexo Por isso que Eu abri esse parênteses Dizendo que parece mais Uma ameaça Do que tudo Agora A questão É O problema Hoje Que A igreja Deixou de ser Igreja Para pai sentar Ovelha Para ser Empresa Hoje é empresa Tá Pastor Mas Em alguns lugares É Abre vaga De emprego Sim Mas em alguns lugares Finge-se que abre E não abre E burlam-se A lei Eu sou a favor Que a receita federal Se for sério Esse noticiário E tiver É Precisa-se ter Regras Né? Precisa ter regras Você não pode pegar o cara A igreja Com cem membros Igual nós temos E querer É É Dotar o mesmo critério Com a igreja Que tem 5 mil membros Tem que ter Proporcional Proporcional Eu sou a favor Desde que seja Nessa linha Na minha maneira de ver Cara Nenhuma instituição Que vive De doação De dinheiro Já tributado Né? De pessoas Que já ganharam dinheiro Que já tributaram E que agora estão doando Para aquela instituição Devia ser taxada De nada Tá? Não só a igreja É Sou bem radical Em relação a isso Agora A Existem Diferenças Entre Entre Igrejas Que recebem O dízimo E oferta E são sustentadas Por dízimo E por oferta Para como disse o pastor Empresas Que tem Até Bob's dentro Tem até É O pátio tem Uma opção de empresa Lá vendendo Tudo quanto é coisa Não é cantina não Mas é top Né? Praça de alimentação Praça de alimentação Dos caras É igual shopping Né? Então assim Se existe um giro Que não é A nível de doação De renda Já tributada E compreenda O que eu estou dizendo Que não é Isso Isso precisa de passar Um pente fino Isso aí Né? A receita precisa passar Um pente fino Nessas instituições Aí sim Essa É Aí sim o comércio Deve ser taxado Entendeu? Agora A igreja Que vive De doação De renda Já pré-tributada Eu acho que Deve ser totalmente Isenta Como sempre foi Pablo Eu quero destacar Alguns pontos Disso aí Tá? Primeiro A igreja Ela tem responsabilidade No mundo espiritual E no mundo terreno Tá? Vamos falar Igreja Mundo espiritual Igreja Ela tem obrigações Vamos botar assim Com orações No mundo terreno Ela tem obrigações Com declarações Isso Então a gente pode colocar assim Como instituição mesmo Como uma instituição Comparado A empresa Ela recebe benefícios Ela recebe doações Agora nós temos que entender O seguinte É igual os exemplos Que foram colocados aqui Tá? A igreja Ela como igreja Parte espiritual Ela atua Porém Ela também tem por trás Devido ao crescimento Devido às regras Do país As leis Ela também tem a sua parte De obrigações Com fisco Ela tem A igreja hoje Ela paga imposto Na verdade a igreja Não paga imposto Qual o imposto Que a igreja vai pagar hoje Se ela tiver uma folha De pagamento Ela vai pagar o PIS Sobre folha Tá? Perfeito O imposto de renda Que a igreja Vai pagar Na verdade ela não paga É quando o pastor Recebe Ela é obrigada A reter E repassar Isso é o que acontece A não ser que ela saia Monte um Uma lanchonete Lá dentro Saia do objetivo Social dela Se ela montar um comércio Aí vai ser tributado Aquilo ali Aí é uma outra história Tá? Porém A igreja em si Ela tem obrigações E ela tem que ter Organização nisso Ela tem que se organizar O cara que limpa Lá o templo Que é um cara que tem Tá na folha E que é pago O salário do cara Tem que pagar o salário Tem que recolher o INSS Eu acho que Uma das grandes Ações Que eu vejo Importantes nas igrejas Assim que elas se equilibram Nesse sentido É o retorno social Igrejas que tem creches Igrejas que tem escolas A malha escolar Do Brasil Ela foi principalmente Na república No final Do império E na república Ela foi uma malha No âmbito da educação Entre igrejas católicas E igrejas protestantes Grandes universidades Hoje São oriundas Desses movimentos Das igrejas Hospitais Como tem o hospital evangélico Também Que faz parte Desse retorno social Que a igreja faz Eu entendo Como interessante No sentido de Realmente fazer Uma divisão Entre o joio e o trigo Eu acho que Cada vez mais Nesse sentido Eu acho importante Cada vez mais Nós como igreja Precisamos querer Ter a nossa vida Realmente Investigada Nesse sentido Para que demonstre Exatamente E se Jesus Estivesse em carne Nos dias de hoje Vocês acham que Ele ia criar Uma instituição Para ele E como que ele lidaria Com essa situação toda Jesus Jesus em carne Hoje Estaria aqui Para nos salvar E julgar vivos E mortos Jesus hoje Teria um contador Teria um advogado Se bem que o contador Que ele teve Era um cara Meio esquisito Mas para fazer Declarações Hoje Fazer as declarações Tem gente que abre Igreja E pensa que é só Abrir o CNPJ Mensalmente Trimestralmente Anualmente Tem aí os SPEDs contábeis Fiscal Tem muita coisa Que está por trás Disso Da igreja Abrir um CNPJ Penduramos lá Agora nós somos Uma igreja com CNPJ Tem que pagar De repente o camarada Não sabe Por ignorância Ou não foi orientado E outros Negligenciam Aí que entra Também a Receita Federal Aqueles Os espertos Tem sempre os espertos Que vão Pagar a conta Dele própria Pela igreja Não pode Entendeu Pastor É digno Do seu salário É digno Mas a igreja Não é uma empresa E não é dele É essas coisas Que a Receita Federal Vai em cima Aí sim Está burlando Mas as igrejas Em si Classificando assim Existem igrejas Que querem burlar Os líderes Não a igreja Mas alguns líderes Querem ser espertos Demais E existem alguns Que estão na ignorância Abre uma igreja Uma pequena igreja E pensam que é só Abrir aquele CNPJ Aí vai acumulando Existem multas Que é 500 reais por mês Como é que o camarada Vai pagar essa multa Vai acumulando Acumulando O cara entra na sala Da contabilidade Aí fala pra galera De entrega de declaração Quer ser o Sérgio Malandro Goste Maravilha Pastores Vamos Tem mais um bloco Pela frente Quero finalizar Com chave de ouro Vamos pra um break Não sai daí Que Antenados volta Já já Estamos de volta Quarto e último bloco Do Antenados Na geral Vamos finalizar aqui Com mais uma notícia Pastores Em todas as análises políticas Publicadas nos últimos meses A ideia de que Os evangélicos Deverão aumentar Sua representatividade No Congresso É quase uma unanimidade Existe em andamento Uma estratégia De lideranças de igrejas E partidos ligados A elas Para ampliação Da bancada Na Câmara E no Senado O foco seria Eleger cerca de 150 deputados federais E 15 senadores Seria parte Desta estratégia Lançar ao Senado Apenas um candidato Por Estado Para a Câmara Dos deputados A ideia É costurar Alianças Para uma espécie De distritão Evangélico Olha aí Eita Mais de uma vez Tocando a política Falando aí Dos evangélicos Acho que não é O evangélico Em si É alguém do bem De caráter Que às vezes A gente fica nomeando O título O rótulo da pessoa O que a gente precisa No governo Não é um religioso O que a gente precisa É gente do bem Gente honesta Sincera De caráter Independente da religião Da pessoa Mas aí Esse distritão evangélico O Del Me dá só medo Dá medo Dá o medo É apavorante Pensar no que Essa galera Pode negociar aí Porque eles vão De uma certa forma Fazendo as suas negociações E alcançando Seus próprios objetivos Pessoais Em nome de Deus E ao mesmo tempo Vão mexendo Em algumas pautas Moralistas Que alimentam O povo evangélico Trazendo um certo nível De satisfação E o pessoal fala Eles estão com a gente Eles estão com a gente Eles estão com a Bíblia Estão com o Evangelho Mas na verdade É pura pauta moralista É querendo enfiar A goela abaixo De uma nação inteira Que é plural Valores que você só tem Quando você se converte De verdade E além disso Falando de pauta moralista As visões teológicas E aí Como é que é? Mas isso não tem lá não Não existe Não Não tem essa coisa De visão teológica Lá dentro não É assim Eu acho muito perigoso Nós somos o maior País católico do mundo Visão dinherológica Nós somos o segundo Maior país protestante Do mundo Nós somos o maior País de religião Afro do mundo Somos o maior País de religião Oriental Fora do Oriente No mundo Somos o maior País espírita Do mundo Somos um dos maiores Países budistas Do mundo O Brasil é um país Como o Fórmio falou O pastor Del Um país plural No que tange A Câmara de Deputados Senado O que tem que existir lá É uma representação Do país E muito bem Como você colocou Não é o fato De você estar lá Como deputado E por ser evangélico Você vai fazer a melhor Eu não sou obrigado E nem me obrigo A votar em ninguém Pelo simples fato De esse alguém Ser evangélico Eu tenho que ir fazendo Uma leitura Da história dessa pessoa E qual a contribuição Que ela tem Para a sociedade Eu acho que A política melhoraria muito E o tipo de pessoa Na política Mudaria muito A partir do momento Em que isso É um romantismo Claro Que nós reduzíssemos Os privilégios Do ser político Nesse sentido Não o ser político Que Aristóteles falava Eu estou falando Do ser político Se eu tenho menos vantagem Talvez você terá homens Com maior quilate social Participando Porque na verdade O que a política é hoje É a oportunidade De assentamento financeiro E basta você olhar Para o Brasil Você vê Que o número De evangélicos Quadruplicou A gente tem 30 milhões De evangélicos No entanto O país piorou Exatamente Não mudou nada Moralmente Piorou em vários aspectos Então Assim Você aumentar A bancada evangélica Não representa nada O que tem que aumentar É homens justos No poder Feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor Com a justiça Exatamente Com essas informações Que você deu Eu fiquei lembrando Do apóstolo Paulo Se ele estivesse aqui Eu vou pregar no Brasil Está mole de pregar Todo mundo crê em alguma coisa Vou utilizar isso Para pregar o evangelho Com essas informações É um país que crê Que acredita em alguma coisa Eu vou utilizar isso O problema não é a política O problema é a corrupção Que está infiltrada Na política Exatamente O poder Tem gente que diz Que o poder corrompe Para mim não O poder não corrompe Ele vai mostrar Quem a pessoa é Vai revelar o caráter Vai revelar E para ser um político Se você tiver uma vocação política Vá Vá Siga essa vocação Mas seja ético Vou dar um exemplo aqui Nemias Foi político Governador Mas sabe qual era o grande Diferencial de Nemias? Nemias temia Deus E amava o povo Então nós precisamos De homens de Deus Na política Que choram pelo povo Sim, mas que estejam lá dentro Que temam a Deus E que amem o povo Você falou bem, pastor Homens de Deus É diferente de bancada evangélica Isso Exatamente Homens de Deus Bancada evangélica Vai soar como acordos É isso aí Minoria como representante Homens de Deus Homens de Deus Que temam a Deus Que quando recebam Uma proposta Excursa Uma proposta Indecente Façam igual ao José Não, pecaria eu Contra o meu Deus Primeiro contra o meu Deus E depois contra o meu Senhor Então pensa em Deus primeiro Eu não vou vacilar com Deus Eu vou fazer o correto E eu amo esse povo Esse povo confia em mim Depende de mim Deus me colocou aqui pra isso O político tem que pensar assim Com certeza E nós temos que formar isso Essa mentalidade Dentro das igrejas Com certeza Eu penso o seguinte É Quando eles Já vão pra lá Pensando em montar Um distritão Evangelho É distritão É distritão Já vem pra rachar Você já vê que a coisa Já não é boa Exato Primeiro Já é um esquema Eu acredito que o homem de Deus Não precisa ser político Nesse sentido Pra galgar alguma coisa Eu acho que O que a gente tem observado É uma falta de preparo Não só dos nossos Independente do crédulo religioso Hoje a gente observa Uma falta de preparo Qualquer pé de chinelo No bom sentido O cara vai lá Se escreve Se filia a um partido Se filia a um partido Aí fala pro cara assim Ó Eu tenho tantos Eu falo isso com propriedade Porque eu já fui Filiado a alguns partidos grandes aí E é assim Não mudou nada Aí quando o cara fala Que é pastor É líder espiritual Esse cara Ele acaba Ele acaba Tendo um crédito Agora Eu também Atribuo Essa responsabilidade Aos eleitores evangélicos Com certeza Que precisam Ler mais a palavra de Deus Buscar mais orientação Da parte de Deus Antes de pegar Esses caras Votarem Botarem lá Porque quando chega lá O cara é muito bonzinho No púlpito da igreja É mano Mas aqui Aqui o que manda É o carisma Tiririca mano E aí Mas agora É o momento De se mudar E as lideranças Evangélicas Tá na hora De começar Também A mostrar Ao povo Essa realidade Mas pastor Você falou uma coisa Com a qual eu concordo De gênero no meu grau E vai um alerta Pra você Que tá aí do outro lado Da TV Não vote Em alguém Indicado pelo seu pastor Não faça isso Você tá causando Um problema sério Pro país Maldito seja Minha boca Se eu indicar Alguém Pra ser Alguma coisa Ao qual você Tem que estar Com Deus E escolher Em segundo ponto Não é A igreja evangélica Que vai transformar Esse país Esqueçam Essas lendas O que vai transformar Um país É Deus É na sua ação Você não vai Cultivar o evangelho Dentro das câmaras O que precisamos Sim É qual é o retrato Hoje Das nossas Assembleias Legislativas Estaduais E federais Elas são assim Esse retrato Não pode mais Se repetir Meu querido Então Elimine Fuja desse tipo De político Que você já conhece De passado Olha aí o Armando Encerrando aí Com uma Essa aí foi Empernada de três Foi lá Uma pancada Obrigado pastores Obrigado Brasil Um beijo grande Pra vocês E como sempre Até a próxima